O Bizzou estava em seu castelo Quando uma princesa apareceu Era muito linda, toda pintadinha O Bizzou então se apaixonou Todo o reino ficou encantado Com muita magia pelo ar Lindas borboletas, fadas a voar E a orquesta começou a tocar O Bizzou, rei, com a princesa dançar Sonho real nunca vai terminar Amanhecer, o mar do sol vai brilhar O Bizzou vai acordar O Bizzou estava em seu castelo Quando uma princesa apareceu Era muito linda, toda pintadinha O Bizzou então se apaixonou Todo o reino ficou encantado Com muita magia pelo ar Lindas borboletas, fadas a voar E a orquesta começou a tocar O Bizzou, rei, com a princesa dançar O Bizzou vai acordar O Bizzou, rei, com a princesa dançar O Bizzou, rei, com a princesa dançar